E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, acabei de voltar de férias, eu estava tirando as minhas férias, né, do ano de 2022 pra iniciar 2023 em grande estilo. E mano, eu vou falar bem a verdade pra vocês, que férias hein rapaziada, que férias foi essa? Eu acabei não gravando nessas férias, porque eu tirei um tempo pra mim, afinal ano passado eu não gravei tão bem como eu costumo gravar nos últimos anos. Foi um ano com grandes dificuldades, um ano difícil, então eu tirei alguns dias pra mim, né, afinal também sou filho de Deus, né. A gente tá aqui na internet, mas aqui ó, existe um ser humano que precisa daquela descansada. E eu vou falar pra vocês, eu descansei até demais, viu, descansei até demais, nossa senhora, mas eu descansei. Rapaziada, eu descansei muito, tirar férias é um negócio muito bom. E agora, eu já comecei o ano com o pé direito. Pé direito, meu parça. Comecei o ano já com um plano em mente, que é lançar uma moto nova aqui pro canal. Eu queria mesmo era lançar um carro, uma Ferrari, uma Lamborghini, um Bugatti, mas não tá tão fácil assim, tá mais fácil lançar uma moto. Ah, vida cruel, né rapaziada. Mas eu amo moto e eu vou falar bem a verdade pra vocês. Se tem uma coisa que eu gosto é de conhecer motos novas, é de ter novas experiências. Então, por isso, eu vou começar essa saga aqui, onde eu vou comprar uma moto nova aqui pro canal. E talvez, ao final dessa saga, eu sorteie essa moto pra vocês. Então, já vou dar uma dica. Me segue lá no Instagram, porque se eu fazer esse sorteio, vai ser lá no meu Instagram. E lá que eu vou passar as coordenadas de como você participa. Então, já vai no meu Instagram e me segue lá. E também não deixa de se inscrever aqui no canal, porque tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Tamo patinando, né? Tamo patinando. Mas eu tenho fé e esperança que uma hora a gente vai chegar lá. Então, manda o canal aí pros seus amigos e se inscreve também. Deixa aquele like, que é um que ajuda a gente muito. Nesse momento aqui, agora, eu tô saindo aqui de casa, porque eu vou lá naquela loja de motos onde eu comprei a última moto aqui do canal. Qual que foi? Mano, eu nem lembro. Já faz tempo. Já faz tempo. Vamos ver qual moto que tem lá. Se tem uma moto legal, se tem uma moto assim que é do meu agrado, que é do meu interesse, que é do meu sonho e que é do sonho, do interesse de vocês também. E aí, a gente debate aqui nos comentários. Qual moto é a mais legal? Qual é a mais top pra gente gravar aqui no canal? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui de casa, vamos lá na loja ver uma moto nova pro canal? Bora lá, rapaziada. Vem comigo. Já estamos a bordo aqui do nosso meio de transporte. Que, mano, tá cada vez, cara, mais ficando usado. Eu tô achando que, teoricamente, já tá chegando a hora de eu lançar um carro novo. Mas, não vai ser agora. Eu gosto muito da Porsche, mano. Olha o ronco disso. O motor não tá frio, tá? Antes que me condenem aí. Ó. O motor não tá frio. E, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa. Vamos lá na loja. Vamos ver qual moto que tem lá e se vai ter alguma moto assim legal, alguma moto assim foda, né? Vamos lá. Chegando lá, a gente vai descobrir e a gente daí dá o nosso palpite, né? Do que vocês acham, do que eu vou achar, do que todo mundo vai achar, tá ligado? E vamos lá. Que só indo lá pra gente saber. Chega de ficar vendo moto e carro pelo computador. Talvez daqui uns dias eu vejo um pelo computador. Mas, hoje, a gente vai ver pessoalmente. Então, bora lá comigo. Ai, rapaziada. Vou falar pra vocês, hein, mano. A Porsche causou na viagem. Causou muito. Muito mesmo. Sério, mano. Eu devia ter gravado. Me desculpe. Mas, foi muito top. Da próxima, eu vou me programar só pra gente ir gravar, mano. Porque, velho, foi um estrago. Foi um estrago. Nossa Senhora. Tem gente que diz que não gostou desses pipocos, velho. Eu não sei como, mano. Alguém pode não gostar desses pipocos. O bagulho ficou muito louco, mano. Muito louco. Ó. Nossa Senhora. Você é louco. Você é louco. Ó, reduz, reduz, hein. Ai, ai, ai. Ai, 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 mano. Você é louco, mano. Porscheira, velho. Ficou de outro patamar, mano. De outro mundo, mano. Vamos concluir o negócio, né. Ai. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Meu Deus. Mas é o seguinte. Estou chegando ali na loja. Transitozinho aqui na frente. Então, bora concluir aqui essa mini viagem aqui até a loja, né. Que é longe pra caramba. Demora três minutos. Ó. Cheguei. E, mano, tá cheio de esfoguete aqui, hein, velho. Ai, 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 hein. Meu Deus. Meu Deus. Qual será que vai ser? Olha essa daqui, rapaziada. Tá feio. Olha essa daqui, velho. Ducati. Panigale V4. Nossa Senhora. Ó, o Henrique viu que eu gostei da moto. Ele tá colocando ela aqui no canto pra mim ver, velho. Véi, mas isso aí não, hein, cara. Essa é a Ducati Panigale V4. A FIPE dela tá aproximadamente quanto? Tá todo cheio. Vou puxar agora. Véi. Essa aqui é a mais bruta. É, mais de 150 mil essa moto, né. É mais. Aí, é. Ah, velho, então eu acho que é assim, ó, Henrique. Eu acho que eu tô mais pra... Cadê? Vamos ver. Eu tô mais pra essa aqui, velho. Tãozinho, velho. Tá bom de FIPE também. Valorizou. Que moto bonito, hein, velho. Tá pego. Parece um avião, mano. Vamos ver. Hum, você. Nossa Senhora. Até aqui, né, aqui tem uma lanterna aqui atrás. Dá um detalhe, um contraste muito louco. Ela tem duas opções. Do quê? De uma panquinha atrás. Ah, pode crer. Tem que colocar só um. Ah, não, mas tem que ter uma atrás, né, pra levar a gata, né. Pode. Aí, ó. Nossa Senhora. A grossura desse pneu, mano. Aí, não tem uma nenhuma. Vai dar uma partida nela aqui, pra ver? A gente marcha. Ai, 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 ai. Alguém aqui? Caraca! Olha, olha. Ouro, não aguentou ficar aqui, no pé do fundo? Fala louco do moleque. O negócio é. Tá na pica, mano. É alto, hein, velho. Já tem um barulho mais estralado, parece, ou é o Henrique? Ah, é o escape, né? Aham? Escape é full titânio, né? Nossa, vai falar pra você, velho. Acho que não, né, velho. Vai falar uma coisa pra mim. Qual que é o preço dela aqui na loja? Essa aí, hoje, completinha assim, já. PVAzinho pago já. 2023, 170 conto. 170. Nossa, é muita coisa, hein, velho. Pô, eu acho que é assim, velho. Uma moto aqui, que eu tenho muita vontade de ter. Eu nunca tive. Eu acho que é isso que tá aqui na frente. Tiger. Nossa, mano. Essa moto é muito bonita, mano. Essa, velho. Hã? Tiger GT Pro. GT Pro. Tem a Rally Pro também aqui, a brancona. Ih, rapaziada. Qual que vocês opinam aqui? Ó, 1.200. Nossa, essa aqui é chave, hein? Qual que vocês opinam aqui dessas aqui? A branca ou a vermelha? Mano, tem mais aqui também, né? Tem essa aqui, ó. Essa aqui é uma R3. R3. Bonita também. E ó, aqui, ó, o leãozão. MT09, tio. MT09. Você é louco, mano. É uma moto louca também, o farolzão dela. Farol bonito. Mano, fico perdidinho, velho. Se fosse pra você pegar uma pra você andar hoje, pra você curtir e tal, e dar uma bagunçada. Qual que você pegaria? Hoje, aqui, a Ducati. A Ducati? Se o cartão passasse. Vou falar pra você, ele não aguenta, não. O meu CPF é isso, mas eu não sei o que eu tenho. É... Cara, eu ali, ó. GSX. GSX? Ó, Pincar, eu acho bonita essa moto. Essa aqui é mil? Essa é a 750. Tem a mil dela, né? Ah, 750. A 750 que tá na medida. Isso aí é. Novinha. Bonita também, velho. Agora, aqui é a braba, ó. Aqui é de respeito, hein, rapaziada. XJ6, hein? XJ6 é a moto, fi. Cor bonita, velho. O que vocês acham, XJ1? XJ1 a gente já tem, né, rapaziada? Ó a moto, acho fera também. 1900. Sabe o preço dela, ou... Essa é 1952. 52? 2019. 2019. Aí. Mas é lindo, hein? É, rapaziada. Vai causando uma... Uma dúvida cruel, né? Ó, essa daqui é bonitinha, mas... Muito fraquinha. Né? F850. Acabou de passar uma aqui pelo canal. Foi sorteada por um inscrito nosso. Na de Anápolis, Goiás. Inclusive, a moto tá chegando pra ele. Nossa, é... Linda também, velho. Você curte? Só não tem tamanho, né? Não dá o pé pra você ir? Até dá, mas fica na pontinha, né? Não pode pegar um... Mas... Mas vai. Mas e essa aí? Essa aqui? Vou. Ah, mas essa aí é... Essa aqui já não é uma big trail, né? É, mas eu não acho... Mas falta, né? Falta muito. Eu não acho ela bonita, não, hein? Aqui mexeu mais comigo, hein, velho. Aí. Vamos ver como que eu fico nela, Henrique. Vamos ver como que eu fico nela, sabe? Que eu fico bonita com essa moto? É, não tem como não ficar, né? Ahn? Ih, cara, vem, velho. Aí, rapaziada. Já pensou? Certo, velho. Essa moto tá muito alto, velho. Dá pra comprar tipo... Gostei, me dá pra subir. O preço dela, velho. Isso aí, velho. O acelerador molinho. Esse que é o perigo, né? O acelerador, né? O negócio... Pum! Pum! Muito alto o barulho dela, né? É alto, é alto. Caramba, velho. Eu não achei que era tão alto. Ah, eu vou mostrar um negócio, cara. Aqui, você não tá ligado. Ela tem duas saídas no escape. Duas? É, duas. Fica mais barulhinho a ter em mim. Tem uma desse lado, tem uma desse lado aí, ó. Quer ver, ó? Uma é aqui. Fica na pontinha do pé, rapaziada. Fica, né? Ela é alta, bicho. E a outra aqui, ó. A saída aqui. Pega essa aqui. Olha lá. Ah, não tinha visto isso aí, não. Ela tem uma saída. Uma outra. Caraca, mano. E a outra ali. Tudo eletrônico. É pra guspir pros dois lados. Não, é, a outra tá aqui, ó. É uma pra cada lado, mano. Caraca, hein, mano. Por isso que o negócio é bruto desse jeito, né? Ó, rapaziada, foi o seguinte. Deixa aí pra mim nos comentários. Qual moto dessas aqui que vocês acham mais noca? Qual aqui que vocês acham que deve ser a moto nova do canal? Eu tenho minhas opiniões aqui. Não vou falar ela aqui no vídeo pra não, né? Pra não influenciar ninguém. A comentar é igual. Aí vocês se sintam à vontade. O que que vocês acham? Qual dessas aqui no meio de todas essas motos é a moto que eu mais gostei? É a moto que, tipo, que mais se encaixa aqui pra essa ocasião? Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho. E, ó, já capricha o dedão no like aí, que ajuda a gente bastante. Manda o canal aí pros seus amigos se inscreverem. Tamo aí chegando a 14 milhões de inscritos. É que vamos. Tá difícil, né? Mas nós vamos chegar lá. E, bom, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Eu vou indo nessa. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui!